Olá, sejam muito bem-vindos a este podcast mais um. Eu sou a Patrícia Freitas e hoje venho falar sobre problemas e soluções. Eu prefiro utilizar a palavra desafio em vez de problema, porque a palavra problema tem uma conotação mais negativa e eu considero que nós devemos contemplar um discurso, um diálogo, um pensamento positivo para atrair as melhores coisas para a nossa vida. Considerando então um desafio, neste caso um problema, que vão sempre existir na nossa vida, os problemas, situações menos boas, considerando então um problema, tal como na escola, quando nós temos aqueles problemas de matemática, a solução está lá. A resposta para o próprio problema está no enunciado do problema e esta é uma ideia que eu gostava de transmitir e que eu valido no meu dia-a-dia, que é não há nada que nos surja na vida que nós não consigamos superar, porque cada desafio tem a solução imbuída em si. Muitas vezes o que é necessário é que nós nos transformemos numa pessoa mais evoluída para conseguirmos ver o problema, o desafio de uma perspectiva mais elevada e assim o solucionemos. E isto ativando também aquela ideia de poder pessoal e de todas as respostas estarem dentro de nós e da necessidade de muitas vezes nós fazermos silêncio para nos voltarmos para o nosso interior e desta forma, num estado pacífico, encontrarmos aquilo que tanto procuramos. Porque o ruído muitas vezes é o nosso maior inimigo. Quando está muito barulho nós não conseguimos ouvir o que é suposto ouvirmos e as respostas muitas vezes chegam através deste estado de silêncio. Daí também a importância da meditação. Mas este assunto da meditação ficará para outro podcast. Hoje era isto que eu queria transmitir-vos. Não desanimem se estão a passar por algum desafio neste momento. A verdade é que a vida oscila entre momentos calmos e momentos mais agitados. Por isso é que nós estamos vivos, para exercitarmos a nossa capacidade de superação, a nossa evolução, a nossa ascensão pessoal. Qualquer desafio, qualquer problema tem sempre a resposta. E se não a encontrarmos, temos sempre aquela velha máxima. O que não tem solução, o solucionado está, não é? Ou então aquela ideia, aquela frase muito engraçada que é assim Se tem solução, para que é que te preocupas? Se não tem, para que é que te preocupas também? E isto faz-me transmitir-vos que a ansiedade é inimiga das soluções, da chegada das soluções à nossa vida e que nós todos precisamos de relaxar um pouco para que as soluções para os desafios da nossa vida cheguem até a nós. Relembrando, cada desafio, cada problema tem a solução. Nós só precisamos nos transformar na pessoa mais elevada que encontra essa solução. Beijinhos e abraços. Sejam felizes. Visitem o meu site em www.apatriciafreitas.com Ativem a subscrição do meu canal e até ao próximo podcast. Tchau.